Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Suspensa a decisão que paralisou a construção de redes de distribuição de energia no interior do Paraná. Segunda sessão fixa tese sobre reconhecimento da usucapião extraordinária em área urbana. Você vai ver também as dificuldades diárias enfrentadas por pessoas com limitações de mobilidade e como o STJ tem se posicionado sobre o tema. E mais, gestão do presidente e ministro Humberto Martins e do vice Jorge Mussi completa 100 dias. O STJ Notícias começa agora. A acessibilidade significa quebrar barreiras, garantir autonomia às pessoas com deficiência. É um direito assegurado por lei e um dever de toda a sociedade. Na matéria especial de hoje, nós vamos conhecer as dificuldades diárias enfrentadas por pessoas com limitações de mobilidade e como o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado sobre o tema. Alguns dias eu fui pegar um ônibus e o motorista diz assim Eu não vou pegar a sua cadeira e colocar pra dentro. Eu não quero que você pegue a cadeira, eu quero só que você assine o elevador. Só que o elevador ele desceu, mas ele não subiu. Então todo mundo teve que descer. E aí todo mundo olha pra você como se você fosse culpado. Mas a culpa não é minha. Então pra evitar isso, muitas vezes eu ando 2, 3 quilômetros a mais e vou pegar o metrô. Pra evitar pegar os ônibus dessas empresas, pra que eu não tenha aborrecimentos. A pessoa olha pra gente com aquele olhar de tadinho. E pra quem é deficiente, pra quem é cadeirante, sabe o que eu tô falando. A gente não gosta, entendeu? Eu sou ser humano, né? Minha cadeira de rodas é apenas um detalhe. Eu faço tudo. Namoro, vou pra festa, vou pra igreja, tem meu filho. A cidade é que é deficiente, eu não. Esses relatos são de pessoas que dependem da acessibilidade e até mesmo da ajuda do próximo para se locomover. Janailton passou por uma situação constrangedora depois que o motorista de ônibus se recusou a transportá-lo. Um vídeo feito por celular mostra o aposentado desesperado, tentando impedir a saída do veículo, que tinha elevador para a cadeira antes. Dei sinal pro ônibus parar, o ônibus não parou. Dei sinal pro segundo, o segundo não fez sinal que vinha outro atrás. E eu já tava cansado, já tinha mais de hora esperando, entendeu? De acordo com o censo do IBGE de 2018, o Brasil possui mais de 12 milhões de pessoas com deficiência moderada ou severa. Isso significa que 6,7% da população tem dificuldade para enxergar, ouvir, se locomover ou algum tipo de deficiência mental ou intelectual. Em Fortaleza, uma menina de apenas 8 anos de idade, que tem deficiência, também foi vítima de preconceito. O motorista de uma empresa de transporte público não estava deixando a garota e a tia embarcarem no ônibus e só liberou a entrada diante da insistência dos passageiros. E mesmo assim, as duas continuaram sendo constrangedas pelo condutor. A empresa foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Ceará a pagar indenização por danos morais no valor de 5 mil reais. Decisão confirmada pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Vilas Boscoeva, ressaltou que a lei de inclusão da pessoa com deficiência dedicou todo um capítulo ao direito ao transporte e à mobilidade, confirmando a necessidade de se assegurar a acessibilidade aos meios de transporte coletivo como forma de promover o pleno exercício de direitos. Os ministros reafirmaram o entendimento do Código de Defesa do Consumidor de que o defeito na prestação do serviço gera obrigação de reparar os danos causados, independentemente da existência de culpa. São duas hipóteses. Se a culpa for exclusivamente da empresa, só vai caber responsabilidade da empresa. Se a culpa for do motorista, a pessoa com deficiência entrará contra a empresa, porque é responsabilidade objetiva conforme o artigo 14, e a empresa pode entrar contra o motorista com uma ação de regresso, pedindo os danos porque ele pagou para a pessoa com deficiência que foi lesada. O subsecretário de Fiscalização de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal explica que o DF cumpre as regras de acessibilidade e vem trabalhando para evitar que situações vividas pelo Jana Hilton e pelo Juracy voltem a acontecer. A gente vai chamar esse funcionário, tentar entender qual foi a situação e orientar, advertir o que for necessário. Agora, se é uma situação que envolva, por exemplo, a condição da frota, uma denúncia que chega e diz que o elevador não está funcionando, o veículo tal, a gente determina imediatamente a retirada do veículo de circulação e a apresentação dele para a vistoria. Se ele tiver qualquer problema que seja, que impacte em não oferecer a segurança ou conforto determinado em norma, ele está sujeito à penalidade. O direito à acessibilidade em transporte público é garantido em todo o país pela lei de inclusão da pessoa com deficiência. Enquanto o Distrito Federal, os estados e os municípios são responsáveis pela supervisão e fiscalização das empresas de ônibus nas cidades, a Agência Nacional de Transporte Terrestres cuida do serviço interestadual. A maior parte das empresas cumpre a regra. As que não cumprem a regra, na medida que ela é autuada e a autuação é convertida em uma multa pecuniária, que é algo em torno de 4 mil reais, se ocorrer de novo ela vai ser novamente autuada. Imagina, duas autuações já são quase 8 mil reais, praticamente. Então o valor sim é muito relevante, essa fiscalização é sim efetiva e tanto é que a maior parte das empresas já está adequada. Quem busca acessibilidade diz que é preciso mais do que aparelhos adaptados. Para Jana Hilton, uma das maiores barreiras enfrentadas no dia a dia é o preconceito e a discriminação. Acho que a falta de educação não ajuda, né? A empresa até ajuda, coloca rampa, mas é difícil. E veja no próximo bloco, segunda sessão fixa-tese sobre reconhecimento da usucapião extraordinária em área urbana. Eu volto em instantes. No site do STJ é possível acompanhar as decisões de destaque do Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar uma olhadinha em uma aqui no nosso telão? Corte Especial aprova súmula sobre possibilidade de indenização por danos morais para herdeiros. Essa é a súmula 642 e ela diz o seguinte. O direito à indenização por danos morais transmite-se com falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Se você quiser mais informações, é só acessar o site. Em outra decisão, os ministros da segunda sessão fixaram tese sobre reconhecimento da usucapião extraordinária em área urbana. Vamos entender. Usocapião é um modo de aquisição da propriedade por meio da posse prolongada, desde que se cumpram os requisitos legais. A usucapião pode ser aplicada sobre bens móveis e imóveis. De acordo com o artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária pode ser reconhecida para aquele que exercer, durante 15 anos, posse mansa, pacífica e ininterrupta. O juiz pode declarar a propriedade por sentença que serve de título para registro em cartório. O Código Civil prevê ainda uma redução do prazo para 10 anos se o possuidor morar no imóvel e realizar benfeitorias no local. A usucapião extraordinária foi tema de julgamento sobre o rito dos recursos especiais repetitivos na segunda sessão do STJ. Considerando o Código Civil e precedente do Supremo Tribunal Federal, os ministros definiram que o reconhecimento da usucapião extraordinária mediante o preenchimento de seus requisitos específicos não pode ser impedido pelo fato de a área discutida ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Durante o julgamento, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, defendeu que o Código Civil não estabelece parâmetros mínimos para a usucapião de área urbana, diferentemente dos limites territoriais máximos definidos para a usucapião especial rural. Segundo ele, o Instituto tem por objetivo a regularização da posse, que uma vez reconhecida judicialmente, assegura o cumprimento da função social da propriedade. Sendo assim, o ministro entendeu que o reconhecimento do direito a usucapião extraordinária se condiciona apenas ao preenchimento dos requisitos do artigo 1238 do Código Civil. O colegiado seguiu o voto do relator e fixou a nova tese por unanimidade. Ou seja, uma lei municipal não pode vir a impor um limite de área para o usucapião extraordinário. Por essa razão, as decisões dos demais tribunais, em regra, deverão obedecer esse entendimento estabelecido pelo STJ. Ou seja, o usucapião extraordinário acontece independentemente do tamanho que compõe a área urbana. A decisão da segunda sessão do STJ confirma o entendimento já pacificado das turmas de direito privado. Agora, o precedente qualificado vai servir de base para o julgamento de mais de 6 mil ações sobre o tema que estavam suspensas nos tribunais do país. O presidente do STJ suspendeu uma decisão que paralisou a construção de redes de distribuição de energia no interior do Paraná. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que impedia a continuidade da construção de linhas de transmissão de energia elétrica no interior do Paraná. O processo teve origem depois que o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental questionou, por meio de uma ação civil pública, o licenciamento ambiental das obras. O TRF-4 concluiu que o processo de concessão de licenças foi indevidamente fatiado e que o Ibama deveria ter sido ouvido em todas as etapas. Por isso, o Tribunal Regional determinou a paralisação das obras. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, a União e o Governo Estadual do Paraná argumentaram que a paralisação prejudica a manutenção dos 4 mil empregos criados para a construção das linhas de transmissão. Além disso, afirmaram que as empresas responsáveis pelo empreendimento comprovaram independência entre os blocos de concessão e também as condições para prestar os serviços. Para o presidente do STJ, ficou caracterizada a lesão à ordem pública, uma vez que o judiciário não pode interferir na liberdade administrativa e substituir a administração pública no processo de regulação do sistema de energia elétrica. O ministro Humberto Martins explicou ainda que, sobre a falta de participação do Ibama em todas as etapas, principal fundamento da decisão do TRF-4, a autarquia analisou o projeto de construção das linhas de transmissão e concluiu que seria desnecessária a atuação. Portanto, para o ministro, o judiciário não pode ignorar a decisão técnico-administrativa autônoma independente do Ibama, obrigando-o a intervir no caso. O ministro Sebastião Rei Júnior afastou a exigência de coabitação e aplicou a Lei Maria da Penha em crime cometido contra a empregada doméstica pelo neto da patroa. Entenda. O ministro Sebastião Rei Júnior restabeleceu sentença que condenou um homem pelo crime de atentado violento ao pudor, que hoje é caracterizado como delito de estupro praticado contra a empregada doméstica que trabalhava na casa da avó dele. O Tribunal de Justiça de Goiás, na análise de revisão criminal, entendeu que a vara especializada em violência doméstica não seria competente para julgar o caso e anulou a sentença que condenava o homem. Para a corte estadual, como o neto não morava na casa da avó, não seria aplicável a Lei Maria da Penha, que prevê a competência da vara especializada para crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas ao analisar o caso no STJ, o ministro relator Sebastião Rei Júnior explicou que o fato de o réu não morar na residência não afasta a aplicação desta lei, porque o que é exigido é um nexo de causalidade entre a conduta criminosa e a relação de intimidade pré-existente, gerada pelo convívio doméstico. Ao restabelecer a sentença, o relator ressaltou o parecer do Ministério Público Federal, no sentido de que, considerando a existência de relação hierárquica e de hipossuficiência da vítima, não há dúvidas de que o caso é de violência doméstica contra a mulher. Decisão do ministro Gurgel de Faria mantém meta anual do governo federal para redução de gases do efeito estufa. O ministro Gurgel de Faria rejeitou o pedido de eliminar em mandado de segurança impetrado contra uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, que estabeleceu até 2030 as metas compulsórias anuais de redução de gases do efeito estufa para a venda de combustíveis no país. No processo, a Associação das Distribuidoras de Combustíveis solicitou a redução da nova meta para 2020. A entidade alegou atraso na divulgação da medida, já que a resolução entrou em vigor em setembro e inviabilizaria o cumprimento em três meses. A associação também alegou risco de colapso no sistema diante da possibilidade de aplicação de penalidades contra as distribuidoras e do prejuízo financeiro na compra até dezembro de créditos por descarbonização por biocombustíveis. Os CBIOS são ativos emitidos no mercado financeiro por produtores ou importadores de biocombustíveis. E segundo a entidade, o descumprimento da meta anual de aquisição deles pode levar a multas e até mesmo a suspensão das atividades da distribuidora. Segundo o ministro Gurgel de Faria, relator do caso, as metas de redução de gases do efeito estufa e de aquisição de CBIOS já eram conhecidas pelos distribuidores desde 2018 por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética e, no caso das metas individuais, desde março, conforme um despacho da Agência Nacional do Petróleo. Ao negar a liminar, o relator abriu prazo ao Ministério Público Federal para a apresentação de parecer. O mérito do mandado de segurança será julgado pela primeira sessão. E no próximo bloco você vai ver gestão do presidente Humberto Martins completa 100 dias. Não saia daí, eu volto já. Acaba de ser lançado o segundo volume do livro Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência. Um dos coordenadores é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. Vamos ouvir um trecho do ministro durante o lançamento online da publicação. Nós conseguimos reunir, e aí não foi mérito nosso, foi mérito dos autores, uma pleia de verdadeiros craques de inúmeros temas do direito civil com uma perspectiva bem diferente, que foi essa grande inovação que trouxemos nessa obra. Foi cruzar as visões de julgadores, de doutrinadores. A obra reúne artigos de vários especialistas, entre eles os ministros do STJ, Marco Aurélio Belize, Marco Butzi, Raul Araújo, Reinaldo Soares da Fonseca e Vilas Boas Cueva. E no dia da Justiça, 8 de dezembro, o ministro Humberto Martins participou do seminário Supremo em Ação, diálogo entre os três poderes pela retomada econômica do Brasil. E foi destaque no Twitter. Vamos ver aqui no telão. Presidente do STJ propõe mediação e conciliação para atender a demandas no pós-pandemia. Vamos ouvir o que disse o presidente do STJ. Devemos incentivar a adoção de medidas extrajudiciais, de soluções de conflito, os chamados métodos da mediação e da conciliação, como estratégia de enfrentamento das demandas em 2021. Vamos não só procurar o judiciário, vamos resolver as demandas e as questões com soluções amigáveis. E a nova gestão do Superior Tribunal de Justiça, sob a presidência do ministro Humberto Martins, e do vice-ministro Jorge Mussi, acaba de completar 100 dias. A reportagem é de Damaris Bubans. Ressalto que, entre os pilares da minha gestão, à frente do STJ, além da gestão participativa e da valorização, este é um compromisso com a responsabilidade, com a legalidade, com a moralidade, com a sustentabilidade, com a transparência, mas, sobretudo, com respeito ao cidadão. Nós somos instrumentos do poder. O dono do poder é o cidadão. O Superior Tribunal de Justiça, cada vez mais próximo do cidadão. Desde que tomou posse como presidente da corte, ao lado do ministro Jorge Mussi, como vice, o ministro Humberto Martins assumiu esse compromisso. A gestão completou 100 dias e muito do que foi anunciado na posse já foi colocado em prática. Ainda no mês de agosto, um dia após assumir a presidência, foi assinado um termo de cooperação técnica com a Fundação Getúlio Vargas para o desenvolvimento de um plano estratégico de gestão do STJ até 2022, sem custo para o tribunal. O documento foi entregue em novembro. Nós elaboramos esse plano em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, utilizando os nossos melhores técnicos do Superior Tribunal de Justiça com os melhores técnicos da Fundação Getúlio Vargas, onde vamos atacar, no melhor sentido, a qualidade da inteligência artificial, uma gestão participativa, mas eficiente e produtiva. Dentro da proposta de uma gestão participativa, foi criado, com a aprovação do Pleno, seis comitês consultivos temporários, formados pelos demais ministros e divididos por temas, para auxiliar os trabalhos da presidência. Todos irão participar, orientar e vamos trabalhar com metas, com metas e organização em busca do Tribunal da Cidade Unida, um tribunal de eficiência viável e de grande qualidade. Além dos comitês, também foi criada uma comissão para analisar a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados no Tribunal. E no site do STJ, foi criada uma página especial com informações sobre a nova legislação, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E se ouvir os pares é fundamental, o que dizer do maior interessado nas decisões do STJ? O cidadão. O programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, abriu as portas da presidência para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do STJ. Algo inédito na corte. Como cidadã, é coisa rara, né? É raríssimo. Eu que vivo do lado do povo, que sou povo, é muito raro a gente sentir que está sendo ouvido, perceber que está havendo seriedade. Então, eu não tenho nem palavras, assim, de verdade. Dá vontade de ser brasileira de novo. Ouvir o cidadão. É isso que o STJ quer. E para ampliar essa comunicação, também foram firmadas duas importantes parcerias com outros órgãos. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia é integrar os sistemas das ouvidorias, para promover o intercâmbio das informações e aprimorar os serviços oferecidos. Uma gestão participativa é uma gestão integrada, humana. Nos últimos 100 dias, várias ações foram iniciadas com o objetivo de promover no STJ inclusão, igualdade de gênero e igualdade racial. Entre elas, o projeto Empatia, para estimular servidores a se envolverem em ações voltadas com pessoas com deficiência. E também a adesão do tribunal ao projeto He for She, ou Eles por Elas, criado pela ONU Mulheres, para promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres na corte. Um ano de desafios para o Brasil e para o mundo. Com a pandemia do novo coronavírus, foram necessárias adaptações para enfrentar a nova realidade. audiências e julgamentos virtuais, trabalho remoto, limitações e cuidados redobrados para a retomada das atividades presenciais. Mesmo com todas as restrições, a produtividade da corte não caiu. Durante o 14º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o presidente anunciou que o STJ cumpriu, ainda em outubro, a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que os tribunais do país devem julgar números de processo maior do que a quantidade distribuída no ano corrente. Até outubro, no STJ foram distribuídos mais de 283 mil processos e julgados mais de 316 mil, uma taxa de 111,77% de cumprimento da meta do CNJ. Também foi nos primeiros 100 dias da nova gestão que o Superior Tribunal de Justiça sofreu o pior ataque hacker já realizado contra uma instituição pública brasileira. Uma verdadeira força-tarefa foi criada para o restabelecimento das atividades da corte. Durante o período de 3 a 10 de novembro, as sessões de julgamento foram suspensas e o ministro-presidente ficou no plantão judiciário resolvendo as questões mais urgentes que chegavam à corte. O cidadão brasileiro pode contar com esforço e com a participação incondicional do Tribunal da Cidadania para a entrega de uma prestação juridicional célere, efetiva e justa, que atenda aos anseios dos juridicionados e da sociedade. O STJ está alerta, vigilante e atuante, respondendo com brevidade todos os questionamentos dos juridicionados e da sociedade brasileira. Justiça de qualidade, efetiva, rápida e justa torna-se, assim, garantia do Estado Democrático de Direito. De mãos dadas, magistratura e cidadania. É isso, o nosso programa chegou ao fim. A gente volta semana que vem com muita informação sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. E como você viu ao longo do nosso programa, nós também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente, curta e compartilha. Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho